Meu povo, testando o microfone, vem nesse xablau se você... I don't. Vem nesse xablau se você gostar de Danone. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um OK Vlog. A gente vai falar hoje sobre o como ser um produtor de sucesso. Antes dessa receita de sucesso na produção musical, vou só contar alguns fatos engraçados da OQ. Cinco fatos engraçados da OQ. Tio Jay, que é nosso sócio aqui, nosso brother, nosso amigo, ele só consegue dormir com a televisão ligada. Se você desliga a TV enquanto ele tá dormindo, ele acorda e não consegue dormir enquanto não liga a TV de novo. Ele é maluco, rapaz. O Vitor, que é um dos sócios, ele já foi aluno de produção musical meu e do Jay. E ele foi nosso primeiro aluno, nosso aluno mais dedicado, mais zica. E hoje é ele que coordena toda a parte de engenharia de áudio da produtora. Renazinho, pra você que conhece o Renazinho, o cara das nudes, o cara da câmera, o cara das fotos. O Renazinho, ele foi o criador da página do Projota. E aí a página começou a fazer muito sucesso. E então a assessoria do Projota entrou em contato direto com o Renazinho pra fazer essa administração da página. Ou seja, o moleque há cinco anos atrás já tava fazendo aqui. Ah, a gente faz hoje! O moleque é zica. Fato, um fato interessante é que o Jay e o Big, que é o Gabriel que faz a parte de administração da OQ, eles são amigos de infância e eles já tiveram um grupo de rap juntos. O último fato, que é um fato sobre mim, eu... Eu só namorei carols na minha vida. Todas as minhas namoradas chamam... ex-namoradas chamam carol. E eu não sei exatamente o porquê, parça, mas elas chamam carol. É o que facilita muitas coisas quando você vai trocando de namorada. Talvez seja por isso que eu nunca procurei outro nome. Vamos lá! Eu separei uma espécie de receita sobre como ser um produtor musical de sucesso. E nesse caso eu falo não só de ser bem-sucedido. Na parte financeira, como também na parte profissional da parada, sucesso mesmo, reconhecimento. A primeira coisa que você tem que ter, e isso não é só pro produtor musical, isso é pra qualquer profissão, dedicação pessoal. Cara, se você quer ser bem-sucedido como produtor, você tem que se dedicar ao máximo a cumprir todas as funções que um produtor tem que cumprir. Se você não trabalha com todas as funções, tá supervisionando todas as funções. É aquela história, quer bem feito, faça você mesmo. Dado isso, você precisa de conhecimento específico, que ele te dá. Embasamento técnico pra poder afirmar as coisas que você faz. E te dá uma coisa que é muito importante, que se chama personalidade. Conforme o tempo vai passando, você com conhecimento específico, começa a usar certas técnicas dentro da sua mix, dentro da sua produção. De uma maneira que vai criando a tua cara, a tua personalidade, e as pessoas vão começar a te procurar por causa disso. A partir daí, você vai precisar do quesito sorte. Mas a sorte é o quesito mais instável. Será? Não! É o quesito mais fácil, cara. Porque eu acredito que sorte vem dessa seguinte receita. Você precisa gerar contatos na área. Então você precisa conhecer outras pessoas que estão fazendo o que você faz. Então você precisa conhecer outros produtores, frequentar os lugares que eles frequentam, conversar com eles. Pra quando eles tiverem uma situação de trabalho. Putz, meu, preciso fazer tal coisa, não sei o que. Ah, vou passar pra fulano, porque fulano tá sempre comigo e, meu, ele faz a mesma coisa que eu, tem a mesma dedicação, a mesma qualidade e tal. Pra mim, isso começa a gerar a sorte. Contato na área gera lembrança, que vai gerar novas parcerias, que vão gerar provas. E é aí que vem a parte crucial da parada. Com tanto contato que você vai ter, você vai ter trabalhos cada vez mais indicados e trabalhos geralmente melhores, porque são pessoas que estão no mesmo nível que você, né? De trampo, de qualidade. E aí você vai acabar pegando alguma coisa muito boa na mão pra produzir. E aí é o momento da sua prova. Se você tiver com todo esse resto bem alinhado, dedicação, conhecimento técnico, você vai fazer uma música muito boa, de uma qualidade muito grande. Essa música vai estourar, vai se tornar o seu hit. A partir daí você vai começar a colher todos os outros frutos do reconhecimento. Ah, Yuri, mas eu trabalho na área de publicidade. Mesma coisa, cara. As outras empresas vão olhar e vão falar, meu, quem fez essa propaganda? Qual foi a produtora que fez a parte audiovisual dessa parada? Eu quero estar junto nisso aí. Os anunciantes, existe um leque de possibilidades quando você chega nesse nível. Então lembre-se sempre. Dedicação, conhecimento específico e faça a sua sorte. E aí, galera? Bem-vindos de volta ao OK Vlog. E agora eu tenho aqui do meu lado o mito, a presença, o xablau da vida eterna, Vitor Antonini. Hoje, galera, a gente veio aqui pra solucionar uma dúvida de um telespectador, YouTube-aspectador, sei lá como eu falo isso. É do Matheus Aladão. Ele falou o seguinte, Cordiais saudações. Porra, cordiais saudações. Xablau. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela qualidade das produções e a inovação que vocês vêm trazendo em relação à dúvida. Gostaria de saber qual é o segredo de deixar o grave forte, sem deixar distorcer, ou cobrir a voz como na música do MC Gu, Corte Colombiano. Assim, primeira coisa de tudo. No geral, eu prefiro olhar pra mix como um todo do que só elementos separados. Claro que tem coisas que a gente tem que tratar individualmente, elemento por elemento, mas sempre... Ouvindo com geral. O certo é você ouvir sempre. O certo não, cada um tem o seu jeito, mas eu prefiro fazer ouvindo a mix como um todo. O que ele fala, nesse caso aí, de não ofuscar a voz, por exemplo, com um grave, ou seja, com qualquer outro instrumento. Se você ouvir num todo e mixar os instrumentos pensando em como eles vão soar juntos, você vai ter um resultado melhor e com mais definição. Nesse caso, sem um instrumento ofuscar o outro. No caso da Corte Colombiano, no grave, por exemplo, o que deixa forte, o que eu gosto de fazer nos meus graves, além da minha equalização, já limpa... Eu costumo limpar um pouco os médios, escolho as frequências que a voz tá suando forte, eu limpo nos graves. No caso da Corte Colombiano, eu limpei bastante os meus bumbos. Então, nos médios deles, se você for ver, tá tudo cravado lá, não sei o que. Tudo cortadinho. E por quê? Pra limpar aquele setor em que a voz vai trabalhar, entendeu? Uma outra coisa pra deixar ele bem forte, é uma coisa de compressão, é tomar muito cuidado com os ataques da compressão. Eu faço minha compressão, o ataque eu tomo muito cuidado, eu deixo ela bem forte, escuto bem o ataque que eu vou selecionar, pra não matar o transiente do bumbo, não matar a pancada do bumbo. Aí você acaba deixando mais lento. Eu deixo ele mais lento. E no caso da Corte Colombiano, né? Existem casos de bumbos que a gente tem que cortar compressão, ataque mesmo. Não, às vezes, com um ataque extremo. Mas no caso da Corte Colombiano, eu deixei um ataque mais lento no compressor, pro bumbos soar mais forte. A equalização, eu ressaltei, como eu disse, eu cortei médio, mas ressaltei alguns pontos do grave, onde eram as notas fundamentais do bumbo. E acho que sem distorcer, além do equalizador e compressor, existe também uma questão muito importante nesse caso, que é o reverb. Todos os reverbs, a ambiência da música como um todo. Eu costumo usar, no mínimo, uns três reverbs diferentes pra minha mix. Então eu uso um reverb mais curtinho, um pouquinho mais longo, e um reverbzão mais diva, né? Pra pôr a música mais longa. Tudo num ambiente. E alguns reverbs específicos de cada instrumento, né? Mas aí já não é nem uma questão desse ambiente que eu tô falando. Eu consigo separar os instrumentos também por ambiente, além de equalização. Então, o que eu faço? Eu deixei o ambiente, a voz, de uma certa forma destacada do bumbo. E além disso, existe o reverb, que tem nos dois, que é o mesmo reverb, pra deixar tudo no mesmo ambiente. Entendeu? Só que é um reverb mais sutil. É um reverb só pra deixar no mesmo ambiente mesmo. E quais plugins você usou? Cara, eu não gosto de me prender a determinados plugins, mas nesse caso dessa mix, em questão de equalização, o primeiro EQ que eu uso é o EQ do Protus mesmo, nativo. Compressor. A maioria das minhas coisas, a minha compressão corretiva, tem que ser a compressão artística, eu costumo usar o SSL. Os EQs eu gosto de usar bastante o Fade Filter. Nos reverbs dessa música, eu usei um reverb que eu uso em quase toda a minha mix, é o D-Verb. Galera, então é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Vitinho, também, qualquer dúvida, é só mandar o quecontato, arroba gmail.com, o resto eu já falei, tá bom? Então, galera, pra você que curtiu o vídeo, dá aquele seu joinha, compartilha com seus amigos. Não se esquece de se inscrever no canal, senão o Vitinho vai pegar você e... E é isso. E... Xablau! Flow!